Chiquinha. Chiquinha de Chaves. Vixe que gente. Mas tem gente, viu? Mas vocês ajudam a titia. Chame mais os seus amiguinhos pra vim pra aula da titia, ó. Vai ficar bom, viu? Quanto mais, melhor. Aperta em gostei e vamos simbora. Vai começar a aula, após aperta em gostei. Chiquinha hoje, hoje, andou uma mulher lá em casa. Aí, antes eu vim pra aula ensinar. Aí, andou uma mulher lá em casa e disse assim, dona Maria, se eu lê sua mão? Aí, eu só falei qual era dela, se ela era sabida mesmo. Mostrei a mão a ela. Aí, ela disse assim, você vai ter sorte no amor. Eu disse, não, mulher, graças a Deus, eu vi muito bem com o meu, obrigado. Ela disse, tem dois reais aí pra me dar, não? Eu sei o que que ela queria. Ela queria dois reais pra comer lá na barriga cheia. Eu disse, não, não, mulher. Eu não pedi pra ela ler minha mão, porque aqui não tem nada escrito, ó. O que tá escrito aqui é, ó. Aí, quando ela saiu, só me lembrei quando eu era moça, jovem. Que eu gostava muito dessas coisas, de evidente, não sei o que. Aí, eu corri, fui pro número do telefone, liguei pro evidente. Alô? Aí, o telefone... E eu? Alô? Aí, ele disse, quem é? Não. Você só pode tá brincando comigo. Você não é evidente? Dona Irene, diga, eu amo Recife em inglês. Eu amo Recife em inglês. Tá errado. Sim, aí como é que eu vou falar em inglês dizendo que amo? I love you... Recife. Como é? I love you... Recife. Dona Irene, agora, aulas de música. Como é que afina a voz? É assim. É... É a mala numa pedra afina a voz. O que é megafone? Megafone? Não. Opa. Dona Irene, o que é um megafone? Não tem aquele pequenininho que vem com o celular? Aquele ali é microfone. E o outro, o megafone, é aqueles granos. Megrafone. Geralmente, o povo usa aquele pra caminhar. Não vai fazer caminhada, né, com os pés, não? E ela andando. Dona Irene, qual é a maior região do Brasil? A maior região do Brasil. O que é região? Sério? Eu não sei o que é, não. Região Norte, Nordeste. Ah, tá. A do Brasil é o Norte. É? É. Não. Acertou. E foi? Foi. Certei, gente. Nota 10. Uuuu. Dona Irene, o que é maroto? Não tem aroto. Deve ser quando você engola o ar. Aí, aroto. E maroto, deve ser quando você toma água do mar. Aí, maroto. Não tem aroto. Não tem aroto. Dona Irene, quem os portugueses encontraram quando chegaram no Brasil? Pedro Alves Cabral. Pedro Alves Cabral é português. D. D. Pedro I. D. Pedro I. D. Pedro I era... Sim, aí eles encontraram. Eu, certo. Tudo é português. Encontraram. Ah, é os hindus. Ah, é os hindus. Os hindus. É o quê? Os hindus. Diz a palavra hindus aí. H-I-N-D-O. Indus. Indus. Dona Irene, o que é um aperto? Aperto é quando você tá passando num canto bem apertado. Por exemplo, você sabia que tem mês que é mais apertado que outro? Olha, o mês de fevereiro só tem 28 dias apertado. Aperto é besta. Aperto é besta. Aperto é besta. Ainda não, tem um mês que é mais apertado que outro. Só tem 28 dias, 4 é de carnaval. Pronto, acabou o seu mês. Apertou. D. Ireni, o que é um aperitivo? Sim, Xico, qual é o nome daquela doença aperitiva? Labiritite. Ó, labiritit... Labiritite pra comer? Aperitivo. Não, mas me dá só um primo. Me dá só um primo, agora pra eu saber o que é... Como é o nome? Aperitivo. Aperitivo. Né? É uma vitamina que o povo toma. Suazenta. Vitamina de pera, aperitiva. Só besteira. Essa é. É porque eu não tinha outra vitamina pra botar, botei essa. A vitamina é minha, eu vendo qualquer uma. Dona Irene, explica o que é uma cadeira cativa. Cadeira cativa. Eu tinha uma cadeira lá em casa, eu só catava nela. Cadeira cativa. Como assim? Se eu ia catar feijão, era naquela cadeira. Se eu ia catar teus pioi, era naquela cadeira. Né? É? Volta. Bota isso no ar não, viu Jetson? Ó, corte. Que é que essa tá dizendo besteira. Tá com fome. Dona Irene, o verbo rir no presente do indicativo é o quê? Como é? O verbo rir no presente do indicativo é o quê? Jetson, bota aquela risada que eu passei três minutos. Parem! Vai morrer! Tá bom, mano. Consegue não? Pronto, eu sou Rio. Não sou Rio não, eu sou Irene. Ah, por falar em Rio, parabéns em Rio, pelos quatrocentos anos. Se Deus quiser eu chego lá. Ih! Eu com quatrocentos e cinquenta anos, hein? Véi? É, gente? A figura vai dizer o que essa palavra. Tá vendo aquela figura ali? P-A. P-A. N-O. Nó. Estopa. Agora outra palavra. P-U-P-U. L-I-L-I. C-A-S-A. Saudade. Matou a questão. Eu vou chamar a Polícia Federal pra vocês. Dona Irene, o que é um acidente vascular? A pessoa estava vasculhando uma casa e sofreu um acidente. O carro veio, passou por cima e pronto. O carro dentro de casa? Sim, não pode entrar não na casa do povo. O avião não entra. E por que o carro não pode entrar? Pronto, acidente vascular. Pronto, acidente vascular.